Que bom que tá aberto, porque, Oswaldo, eu preciso conversar com você. Ai, vocês professores são tão engraçados, estão sempre estimulando a leitura. Tem que ler, tem que ler, tem que ler. Agora que eu tô lendo, você vem e me interrompe? Será que você não cansa de ser canalha nem por um minuto? Sabe que não? E sabe por quê? Vocês, os bonzinhos, são muito chatos, muito previsíveis. Chega a dar sono. Eu não sei como eu pude me enganar tanto com você. Olha, não se culpe não, Suzana, é porque eu sou muito bom mesmo. Deixar pra lá eu não devia ter vindo mesmo. Suzana, Suzana, fica, fica. Deixa de frescura, vai. Eu não gosto de ser mal recebida. Muito menos maltratada, Oswaldo. Desculpa. Eu ando muito nervoso, não me leve a mão não, tá? Mas você veio até a minha casa aqui. Se não for um assunto ruim, do que se trata? O que eu tenho pra falar é muito sério. Olha, Suzana, se for dinheiro, esquece, porque a maré não tá pra peixe. É impressionante, você só pensa em dinheiro. Ué, tem alguma coisa mais importante? Tem sim. Um filho, por exemplo. Oswaldo, eu tô grávida. E grávida de um filho teu. Então, pai, que conversa importante é essa? É que, minha filha, eu queria que você... Fala, paizinho. Pode falar. O que foi? É que eu queria que você soubesse que eu nunca deixei de pensar em você nem em seus irmãos o tempo todo que eu estive com esses bandidos. Ai, não, pai, pai, para. Para de pensar nisso, tá? Seu João, vai se acostumando com a ideia que daqui pra frente a gente vai ser a família mais feliz desse mundo, tá? Tá bom. Ô, minha filhota. Peraí, Suzana, por favor. Repete porque eu acho que eu não escutei direito. O quê? Eu tô grávida, Oswaldo. E você acha que esse filho é meu? Eu tenho certeza de que você é o pai. Eu tô grávida de três meses. E agora, o que a gente vai fazer? A gente? Não, a gente não. O que você vai fazer? Eu não ligo a mínima pra essa criança, não? Como é que você pode falar uma barbaridade dessa? Suzana, queridinha, meu amor, por favor. Se eu quisesse ter um filho, eu já teria tido pelo menos uma dúzia deles. Mas a gente foi casado. É, a sorte minha é que as candidatas e mamãe pensam duas vezes antes de me aparecer aqui com um moleque dentro de um macete. Eu te odeio, Oswaldo. Eu te odeio. Essas mulheres... Você é um monstro. Essas mulheres são muito irresponsáveis. Vivem engravidando. Ai, meu Deus. Só me faltava essa. Você tava no meu sonho também, sabia? Ah, é? Como uma megera atazanando sua vida? Não. Como uma pessoa muito importante pra mim. Apesar do que eu sinto pela Marina, foi você que teve do meu lado nos momentos mais importantes da minha vida, Veridiana. Alô. Não fala assim que eu fico sem graça. É verdade. Graças a você, eu sou um cara mais forte, mais preparado pra vida. Você estendeu a mão pra mim quando eu tava por baixo, Veridiana. Me ensinou até a atitude e não abaixar a cabeça pra ninguém. Até modelo, por sua causa, eu virei. É verdade. Mas... Depois eu... Depois o quê? Nada, não. Foi uma coisinha que eu lembrei aqui. De uma maneira torta, você me ajudou a reencontrar o meu caminho. Obrigado de coração, Veridiana. Não precisa agradecer. Só fiz isso porque eu te amo e eu quero te ver feliz. Mas pra que isso aconteça, ainda falta uma coisinha. O quê? Sair da sua vida e deixar o caminho livre pra você e pra Marina. Me senti.